Música Todo o estádio a cantar Todo o estádio a cantar Forças forte em galera Sempre contigo a ver Só eu sei Por que não fico em casa 10 de Março de 1918 Nasceu em um papa na Angola Fernando Batista de Seixas de Vasconcelos Perotio Ou como muitos o conhecem Fernando Perotio Com apenas 19 anos Ou a Lisboa a 26 de junho de 1937 E não assinou o contrato Deu apenas a sua palavra de honra em como Jogaria no Sporting Sem ter sequer discutido Questões voluntárias Apesar de abordado por um clube do Norte Futebol Clube do Porto Oferecendo-lhe mais dinheiro E de melhores condições Perotio não aceitou Pois tinha dado a sua palavra De como iria jogar no Sporting Clube de Portugal Fernando Perotio Posteriou-se com a camisola O Sporting em 12 de Setembro de 1937 Num torneio no campo de excelências Defrontando o Benfica Jogo que venceu por 5-3 Com 2 goles do alto dia Perotio Perotio Foi por 6 vezes o melhor marcador Do campeonato nacional Provenca Apontou 332 golos Em 197 jogos Uma média fantástica De mais de 1,68 Golos por jogo Média ainda hoje Não superada por nenhum jogador do mundo Em jogos a contar Para os campeonatos nacionais Um dos seus principais recordes Foi terminar todas as 12 épocas Pelo Sporting Com mais golos De jogos realizados Entre os seus principais recordes Estão O maior marcador Da história do campeonato nacional Com 332 golos Em 197 jogos O jogador português Com mais golos marcados Num só jogo Mais precisamente 9 golos Contra o Leça Em 22 de fevereiro de 1952 Jogo esse Que o Sporting venceu por 14 a 0 O jogador com mais golos marcados Contra o Porto E o Benfica 64 golos Contra o Benfica E 33 golos Contra o Porto No meio de tanta glória Juntaram-se os seus companheiros Albano António Jesus Correa José Travassos E também Vasques Os famosos de 5 Violinos Este quinto Tocou por 3 épocas Quando conquistaram 3 campeonatos nacionais E uma taça de Portugal Cada um deles Marcou mais de 100 golos Ao serviço do Sporting Fazendo em conjunto Mais de 800 golos Mas agora Voltando a Peroteu Ao todo Na sua carreira Conquistou 19 títulos 6 campeonatos nacionais Põe campeonatos de Lisboa 4 taças de Portugal E uma taça em pé Fernando Peroteu Fernando Peroteu Também jogou pela seleção Onde fez 15 golos Em 20 jogos Peroteu Terminou sua carreira Com apenas 31 anos E no total Marcou em crimes 708 golos Em apenas 435 jogos Fernando Peroteu Falso com 60 anos Vítima de ataque cardíaco No dia 28 de novembro de 1970 Descente para sempre A marca Na história do Sporting Clube de Portugal O mundo sabe que O teu amor Eu sou doente Farai 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 Farai